Música Seu Antônio, esse ano de 2016, o senhor foi festeiro da festa do Divino, né? Isso Por que o senhor foi escolhido? Desde o tempo de criança, já que meu pai sempre entrouzado assim na igreja, né? Então, eu queria que eu saísse para festeiro, fazer a festa. Mas esses três anos atrás, já era pra gente trabalhar para a festa do Divino, mas eu não tinha coragem. É muito trabalho, né? É muito trabalho e a festa é muito grande, então parece que eu não tinha condição de fazer a festa, trabalhar para a festa. Eu tinha medo, depois não dá certo. Eu pensei, três anos eu caí fora, eu falei não, não e não. E agora eu achei que, eu acho que era o momento que o Divino estava chamando eu para mim trabalhar para a festa dele. Chegou a hora. Tudo medo, acho que chegou a hora, eu precisava trabalhar para o Divino, porque é um santo milagroso, um santo que nós tudo temos muita fé nele e é o que dá tudo para a gente, dá a vida, a saúde para a gente caminhar. Daí eu achei que ele estava mesmo querendo que eu trabalhasse para ele. Daí eu peguei disso assim e fomos para a luta. Então, seu Antônio, o que que faz o festeiro, assim, um resumo? O resumo. É, um resumo, porque é muita coisa, né? É, um resumo do trabalho aqui. É, o trabalho, o dia a dia, assim, a coisa prática mesmo. Então, daí... A tarefa do festeiro. A tarefa é depois pegar e sair, assim, para fazer a arrecadação, para poder fazer a festa, porque a gente vai administrar a festa, coordenar a festa. Mas a festa mesmo é o povo que faz, o povo, cada um contribui com o que pode, com o que o coração pede e para a gente chegar no final, a gente tem a condição de fazer a festa. Daí, é assim o resumo da festa, é assim. E a festa, o senhor, de certo, viu a festa quando era criança também, né? Desde pequenininha, aí de uns sete anos, meu pai já puxava nós, em lobo de cavalo, assim, não aguentava vir a pé, ele alugava a casa aqui também, e trazia nós na festa, balarinhas no burro. Daí, a gente não aguentava, vinha dentro do balarinha até, porque a distância aqui lá, é longe. É longe. E vocês ficavam os nove dias, não? Não, ficava a semana da festa, tudo. A semana da festa? Ficava. De domingo a domingo, é isso? De sexta-feira a segunda. De sexta-feira a segunda? Porque na segunda parece que tinha uma feira também. Tinha a feira, depois da feira, daí a gente arrumava as coisas e ia mais carregado, né, de volta para a roça. E ia mais carregado, né, de volta para a roça, então? É, ia mais carregado. Antigamente era mais difícil, porque não tinha carro, assim, né? É, achou o burro mesmo, trazia, a gente trazia aqui, usava com a sua lenha, né, no fogão de lenha, trazia lenha, tudo no lombo do burro. Vocês trazia lenha para usar na casa? Usar na casa, assim, fazer uma comida na corrente de semana. Vocês alugavam uma casa, então? Alugavam a casa. Nossa, é ameaçado. Eu até hoje ainda alugo, ainda. Eu sigo a tradição do meu pai. Ah, e você aluga uma casa para o seu ficar aqui também? Aqui em São Luís eu não tenho casa. Mas toda festa, eu venho, toda festa, eu alugo uma casa. No, nos dez dias da festa, eu estou aqui. E a festa antigamente, quando você era criança e hoje, ela é diferente, né? É, diferente. Basicamente, o que que está diferente? É, era mais na parte religiosa mesmo, e na parte de focor, tem também, mas era mais pouco. Agora, depois, cresceu mais as coisas aí. E tinha, antigamente, o gado, a gente matava aqui, tinha o matador aqui na Bira-Paraíba. Todo mundo estava vendo lidar com o gado, matando o boi para dar para a festa. E agora, hoje, já não pode mais. Não pode, né? Já teve uma mudança bastante. A cidade melhorou um pouco, passou a ser a cidade turista. Vem muitos visitantes, né? Então, e cresceu muito aí. Cresceu bastante. Será que eu posso dizer que a festa, antigamente, era mais para a população da cidade? E hoje, ela também é para o turista? Ela era mais para a cidade, porque a divulgação era um pouco menos, né? Agora, já está mais divulgada, os jornalistas, as imprensas já estão dando bastante cobertura. Então, é muito importante isso. Você não acha bom isso? Eu acho que isso é importante. Divulgar o que tem na cidade, a festividade, o focor, a cultura, é importante. E a bandeira, ela tem fotografias, ela tem fitinhas penduradas, né? Isso. Conta para as pessoas que não conhecem, o que são aquelas fotografias e aquelas fitinhas? Casa por casa, quando eles vão chegando, eles vão colocar a fita e fazem o pedido, dá nozinho. Cada nozinho daquele é uma reza, que cada pessoa que recebeu a bandeira faz uma oração. É o império para o divino, a proteção dele, dá um nozinho, o que ele está desejando, receber do divino. O senhor já deu esse nozinho? Já dei, né? Já? Já dei esse nozinho. Tá certo. Eu ouvi dizer, alguém me falou, que tem gente, acho que foi o coruja que falou, que tem gente que coloca uma, tira uma fita e coloca outra. Troca. Troca a fita? Troca a fita. Por que isso? É, para guardar, para lembrar da festa e a fita que está na bandeira. Então eles têm a devoção, o santinho, para proteger, eles guardam. Vamos falar então da parte de esmolar. Como é que é a parte de esmolar? O senhor vai com as pessoas, ou vai sozinho, vai pedir com outras pessoas? Como é que é? Então a gente tem o companheiro que já é o guia da gente, a gente está acostumado já, há muito tempo já anda, então conhece o lugar, fazer a pelegrinação das casas. E o que vocês levam, vocês levam? Só leva a roupa, a gente leva a roupa que a gente está usando, prepara a gente. Em cada poso, cada casa que a gente chega e posa, lá eles dão tudo para a gente, o banho, o banheiro, o pozo. Tá, mas e vocês cantam na hora que chega na casa da pessoa ou não? Reza. Reza? Reza. 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 E tem gente que leva nas plantações, no galinheiro, no chiqueiro? Leva em todo lugar. Tem lugar onde chega, fazenda, leva para o curral do bezerro, para a mangueira, para abençoar a criação. Não dá sorte na criação. O senhor lembra quando a bandeira ia na casa dos seus pais, quando você era criança? O que o seu pai fazia? Fazia a mesma coisa. Andava para tudo? Primeiro ele pegava a bandeira e não era mais pequenininha. Aí beija o santinho aí. Esse aqui é o nosso pai da guia. O divino é o pai eterno, que diz o divino eterno. Então ele dava a bandeira assim, para a gente primeiro beijar o santinho. Então nós beijava o santinho, daí ele saia para os covos da casa também, fazendo isso. para abençoar a casa. E vocês beijavam a fita ou beijavam? O santinho e a fita a gente tem. Todo mundo tem o costume, pega a fita, beija a fita, ainda faz o sinal da coisa com a fita junto. O senhor faz assim também? Fazia também assim. E hoje faz também não assim? Quase todo mundo faz, principalmente eu e a minha família, todos nós seguem a devoção dos nossos pais. Tá certo. O senhor Antônio, acho que era isso aí que eu queria perguntar. Valeu a pena o seu tecido festeiro? O que o senhor aprendeu? O que o senhor ganhou com isso? Olha, como diz a história, a gente ganhou muito a graça do divino. Porque a força que ele dá para a gente é caminhar e trabalhar para a festa. A gente que é recompensa a gente, o pessoal fica tudo feliz, a gente trabalha, faz esforço para ver se dá uma festa boa. Então é gratificante porque ele derrama a bênção durante a caminhada. Às vezes a gente está meio pensativo na caminhada, cansado. Às vezes dá vontade até de voltar para casa. Mas a gente pensa, para e pensa, pede para ele dar força para a caminhada. Mas a gente continua outra vez e vai até o final. E tendo devoção e fé nele, a gente não interessa não. Graças a Deus, na minha caminhada foi muito feliz. Durante os tempos que nós mexemos. O senhor pegaria de novo? Por enquanto não, né? Tem que passar uns tempos. Quem sabe, né? Quem sabe, só se o Divino pedir, né? Eu fiquei muito contente de ter feito a festa porque, graças a Deus, a turma deram muita força para mim, todo mundo, os amigos, quem eu nem conhecia. Chegava na casa a pessoa e a pessoa dizia, olha, eu sei que o senhor é uma pessoa boa. É o seu jeito de conversar com a gente. A gente já conhece que o senhor é uma boa pessoa. Se Deus quiser, o senhor vai fazer uma festa maravilhosa para nós. E, graças a Deus, foi o que aconteceu. O pessoal está gostando da festa. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria... Pode falar. Agradecer todos os municípios que eu andei, todas as casas que recebeu o Divino e nossa companhia. Meu agradecimento a eles e tudo que eles fizeram para ajudar na nossa festa. Cara, o meu agradecimento a todos eles. Cabrão. Cabral. Muito obrigada. Obrigado. Right. Tchau, tchau.